Que é o nosso último dia aqui no Marrocos, a gente voltou para Marrakech, vai turistar aqui pelo Marrakech. Lindo! Limpi! Bom dia! A gente está indo turistar aqui por Marrakech, pelo centro, a gente vai para Medina. Eu vou compartilhar tudo aqui nos stories. Gente, como eu falei com vocês, esse roteiro com a viagem ao mundo está super completo. Uma das coisas que eu achei que foi uma jogada deles maravilhosa é que primeiro a gente foi para o deserto viver a experiência lá, por ser bem mais distante. E hoje, que é o nosso último dia aqui no Marrocos, a gente voltou para Marrakech, vai turistar aqui pela cidade, depois a gente só vai pegar o voo e está tudo certo. Olha como é bonito aqui, tudo muito organizadinho, está vendo? Só que aqui, olha, o povo não tem hábito de parar para atravessar, para a gente atravessar, não tem. Fizemos uma parada aqui para tomar um café e utilizar o banheiro. Gente, o hotel é maravilhoso. Aqui é tipo uma sala de espera. Não, os detalhes são icônicos. Olha esse azulejo, que lindo. Essa dali é a recepção, ali é a cozinha, a gente vai deixar as coisas aqui, mas é muito lindo aqui, muito lindo. Muito, muito ouro, muito ouro, ishalá. Essa aqui é a piscina do hotel, aí aqui tem um café e tem uma esplanada, olha, que bacana. Gente, eu amei essa hospedagem aqui em Marrakech. 10h10, atendimento, comida, tudo maravilhoso. Agora eu vou porque eu preciso, a gente vai ter city tour agora, por Marrakech. O nome de Marrocos significa por do sol. O nome de Marrocos significa por do sol, olha que interessante. Onde nós estamos agora, é como terra de Deus. Estamos na parte centro, mas é muito bom, muito jardim. O programa, vamos falar do programa, nós vamos em pensar. Então, as informações são as mais grandes mesquitas, as mais altas torres, na cidade de Marrakech. A mais alta torre. 77 metros. 77 metros. Depois cruzamos uma parte e vamos visitar o Jard, o bairro judeu. E depois vamos ao Palácio Bahia, Bahia de Marrocos, no Brasil. Aqui tem os camelôzinhos, as vendinhas, olha. Pra comprar água, fruta. Salam alei. A gente tem que comprar água. De Bahia. Legal. Nós queremos comida marroquina. É, nós queremos comida marroquina. Sim, queremos. Vamos tentar atravessar aqui. Ah, cadê os carros? Ah, meu Deus. Eles não param, olha, tá vendo? Eles não param. Aqui não é igual a Porto... Olha como é o posto de gasolina deles aqui. É bem pequenininho. Aí o cara abastece lá no fundo também. Aí eu mostrando a rua pra vocês verem a realidade, né? Como que é. Amo. É tudo muito agitado, tá vendo? Tudo muito misturado. Meu Deus. Ai, meu Deus. Socorro. Tem que ser rápido aqui, hein? Olha. Olha. As pessoas não esperam. Eles vão passar isso. Olha. Meu Deus. Que loucura. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. E aí E aí Ai, gostei desse pretinho ali da Adidas. Bonitinho. 10 euros, uma massagem. Olha que top. Legal aqui. A bota aí, ela tira a foto. Gente, isso aqui é torneira. Olha que top. A gente teve confusão aqui, olha. Barraco em Marrakech. Ó, barraco aqui em Marrakech. Um barraco em árabe. Jesus Christ. Olha que top aqui. Olha que lindo. Legal. O povo é criativo aqui, hein? É tudo junto e misturado. É tudo junto e misturado. O povo por que tem bastante shaped. O povo é criativo aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL